Bom dia família, povo de Deus, graça e paz multiplicada sobre todos, gratidão a gente poder estar juntos aqui, começando mais uma semana, uma semana de primeira não começa na segunda, uma semana de primeira não começa na segunda, amém? Começa hoje, primeiro dia da semana, um privilégio a gente poder estar aqui, começar bem nossa semana meu irmão Tales, todo mundo vai chegando aí, Sérgio, querido, muito bom, tenho um negócio para entregar para você aqui, viu Sérgio? Aleluia, está um grande privilégio a gente poder estar aqui como família, como povo de Deus, nesse ambiente, nessa mesa de fé e de comunhão, amém? Graças a Deus, privilégio a gente poder estar juntos aqui para renovar nossas convicções, ter os nossos olhos iluminados, amém? Graças a Deus, é isso que a gente quer, Branquim, noite maravilhosa, né? Muito bom, rapaz, que encontro maravilhoso ontem, né? Do nosso conselho, coisa tremenda, graças a Deus. Então, vamos lá, Mônica, bom dia, todo mundo está chegando aí, muita gente, né? A gente fica aí aguardando começar a semana aí, em fé, em graça, em favor e inspirado pelo quadrado do seu Paulinho lá no fundo, lá, ver o cerrado pegando fogo, amém? A nossa vida ardendo mesmo de amor, de fé, de graça, de inspiração, aleluia, graças a Deus. Vamos orar e entrar na presença do Senhor com ousadia, é isso que a palavra de Deus diz, né? Nós com intrepidez, com ousadia, vamos entrar naquilo que Deus tem preparado para a nossa vida. Eu tenho insistido aqui com os irmãos, que muitas vezes a gente está aqui num esforço assim, é, infrutífero, de arrastar Deus para as nossas realidades, sendo que ele está à espera de que a gente entre com ousadia, vamos entrar com ousadia naquilo que ele já preparou, naquilo que está reservado, guardado para nós desde a eternidade, o seu amor providenciou, amém? Graças a Deus. Pai, muito obrigado, obrigado porque entramos mais uma semana, nós viemos, ó Deus, de uma conclusão para entrar numa nova dimensão, novo entendimento, percepção, clareza, maturidade, que seja Deus o início, hoje, aqui juntos, em fé, encorajando, fortalecendo um ao outro. A gente possa entrar mesmo, pai, num lugar ainda superior, num entendimento ainda maior. Tua palavra diz que o Senhor quer isso, que caminhos mais altos que os nossos caminhos, pensamentos mais altos que os nossos pensamentos, ó Deus. Nós queremos entrar, avançar, amadurecer, crescer da iluminação e não arrastar o Senhor, ó Deus, para aquilo que querer que o Senhor perceba nossa realidade, mas entrar na dimensão do lugar que o Senhor já preparou com ousadia. O véu foi rasgado, o véu foi rasgado, a condenação foi removida, e nós queremos entrar naquilo que é a terra prometida. Todos nós aqui queremos entrar naquilo que é a terra da promessa, a terra da promissão, em nome de Cristo Jesus o Senhor, pelo sangue do Cordeiro, ó Pai. Amém e amém, graças a Deus. Então que hoje seja um passo a mais, um passo mesmo assim para entrar na terra, naquilo que é a terra prometida de Deus para a sua vida, para a minha vida, para a nossa família, para a nossa casa. Amém, irmãos? Em nome de Cristo Jesus o Senhor. É para isso que a gente está aqui, esse é o esforço, esse é o empenho. E aí hoje eu quero compartilhar um princípio e às vezes você vai pensar aí, não tenta procurar no dicionário, não. Não vai para o dicionário, não. Medita, né? Deixa o Espírito de Deus ministrar o nosso coração aqui, tá bom? Abra sua Bíblia lá no livro de Ruth. No livro de Ruth. Diz assim, ó. Eu vou ler praticamente o primeiro capítulo todo aqui para a gente entender, tá bom? Na época dos juízes, houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e dois filhos, foi viver algum tempo nas terras de Moab. O homem chamava-se Elimelec. Sua mulher, Noemi, e seus dois filhos, Malon e Quilion, eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moab e lá ficaram. Morreu Elimelec, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus dois filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra Ruth. Depois de terem morado por lá quase dez anos, morreram também Malon e Quilion. E Noemi ficou sozinha, sem os seus dois filhos e sem o seu marido. Quando Noemi soube em Moab que o senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com as suas duas noras para sua terra. Assim ela, com as suas duas noras, partiu do lugar onde havia morado. Enquanto voltaram para a terra de Judá, disse-lhes Noemi, vão, retornem para a casa de suas mães, que o senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. O senhor conceda que cada uma de vocês encontre proteção no lar de outro marido. Então deu-lhes beijos de despedida. Mas elas começaram a chorar alto e lhe disseram, não, voltaremos com você para a ajuda do seu povo. Diz, porém, Noemi, voltem, minhas filhas. Por que vocês viriam comigo? Poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos? Voltem, minhas filhas. Vão, estou velha demais para ter outro marido. E mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse essa noite, depois desse a luz, filhos, iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do senhor voltou-se contra mim. Elas, então, começaram a chorar alto de novo. Depois Orpha deu um beijo e despediram na sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Então Noemi a aconselhou. Veja, sua cunhada está voltando para o seu povo e para o seu Deus. Volte com ela. Ruth, porém, respondeu. Não insistas comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Aonde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo. O teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei. Ali serei sepultada. Que o senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Esse texto sempre me chama, assim, muita atenção. É um texto recorrente da minha reflexão para me lembrar alguns princípios, né, na nossa vida. Quando a gente compartilha aqui sobre princípios, a gente está aqui, a gente dedica, né, o domingo de manhã, o primeiro dia da semana, para falar sobre princípios, que são o que a gente compartilha aqui, os balizais, o que são as referências. Deus mandou a gente fazer isso. Ele falou, olha, vai lá e coloca estacas, referências. Amém? Então, a gente tem que colocar estacas, referências no nosso caminho para a gente não se desviar. Então, nós temos um firme fundamento, que é o amor de Deus. E pela sua multiforme graça, nós vamos encontrando várias expressões que materializam, que dão visibilidade nesse amor. Então, e hoje a gente quer tratar de um deles, que é o princípio da renovação dos votos, do compromisso, que vai falar sobre gratidão. E aí, o texto aqui, ele nos ajuda a discernir uma coisa que é uma linha muito fina. Por isso que a palavra de Deus diz, deixa o Espírito de Deus ministrar o nosso coração aqui, que é essencial. A palavra de Deus não é o seu dicionário, não é o seu Aurélio aí, nem o seu qualquer dicionário que você usa aí, não. A palavra de Deus é que é penetrante, que é afiada a ponto de separar o que é da alma do que é do Espírito. A alma é o ponto de conexão entre o que é espiritual e o que é natural. Deus nos deu um corpo. O corpo é natural. Quando Deus soprou o espiritual e colocou o espiritual em contato com o natural, formou-se o cognitivo, a alma, o intelecto, a razão. Coisa que nenhum outro animal tem, porque nenhum outro animal, nenhum animal tem a possibilidade de discernir o que é espiritual. Então, qualquer animal, por mais básico que ele seja, por mais protozoário que a espécie da vida seja, ela reage àquilo que ela percebe ou que ela entende. então a formiga vai concluir, uma planta vai concluir, uma ameba vai concluir, mas não de maneira cognitiva, vai concluir instintivamente ou intuitivamente. Esse é o limite. Quando o homem pecou, ele rompeu, ele se desligou, ele se afastou. daquilo que era o espiritual. Então o homem perdeu a sua percepção espiritual. Então o que ele ficou? Ele ficou com o natural. E no natural, ele vai sempre reagir às suas necessidades ou aos seus interesses. Então quanto mais sofisticada for a cognição, a capacidade conclusiva do animal, mais sofisticada vai ser a sua capacidade de decisão e de escolha, mas ainda é animal, é natural. Por isso que a sabedoria humana, ela é terrena animal, ela é animal terrena, ela é natural. Agora, quando Deus formou o ser humano, ele nos colocou em conexão com o espiritual. E isso quer dizer o seguinte, que agora a linha é muito fina, porque às vezes eu estou concluindo alguma coisa, me lembrando, eu tenho uma lembrança espiritual, mas eu estou decidindo em cima do meu natural. Por isso que o dicionário não vai resolver isso para você, o dicionário não vai te devolver o verdadeiro significado das coisas, é a palavra de Deus, é meditar na palavra de Deus que vai fazer você fazer a diferença entre o que é da alma do que é efetivamente do espírito. Então eu posso ter uma alma que desenvolveu tantas cognições, tantas conclusões religiosas que ela parece ser espiritual, mas ela não é espiritual. Ela age por reação, ela reage às coisas. Então dependendo da forma como você é afetado, você vai reagindo. Isso quer dizer que está faltando princípios. É exatamente porque a gente insiste aqui nesse encontro de princípios. Porque é a convicção dos princípios que faz com que eu não viva uma vida a partir das conclusões que eu tirei em cima das experiências que eu tive negativas ou positivas. Amém? Então o livro de Ruth ele começa contando a nossa história. Orpha e Ruth são os dois aspectos da nossa realidade humana que coabitam o mesmo ambiente. Então Orpha e Ruth são duas formas de pensamento, são duas formas de percepção que habitam o mesmo universo e que traduzem a forma humana de pensar. Elas são moabitas. Elas não têm a referência histórica bíblica. quem traz isso para elas é Noemi. Agora prestem atenção, o texto mostra que Ruth e Orpha elas entraram nesse mundo a partir como é que elas entraram nesse universo? Elas entraram nisso a partir de uma pessoa que conhecia a palavra de Deus mas que agia por instinto. quem era ele? Era o Elimelec. O Elimelec ele arrastou ele colocou deixa Deus ministrar o seu coração porque às vezes você está aí vivendo uma realidade familiar vivendo uma realidade histórica teve gente que até batizou isso de maldição e não é uma maldição é uma forma é uma cultura é uma maneira de ver a vida e de decidir e agora nós precisamos meditar sobre os princípios que vão nos dar a direção no sentido da liberdade no sentido nós sermos conduzidos a liberdade para não vivermos oprimidos então muitas vezes Deus já me libertou ele me libertou mas existe uma forma de pensamento uma forma de concluir que me impede de viver a plena liberdade apesar de ter sido declarado livre eu pertenço a outra realidade eu pertenço a um outro universo mas a minha forma de pensamento ainda me escraviza e eu vivo oprimido então tem muita gente que é oprimida porque não medita sobre os princípios e não medita porque está vivendo essa preguiça de avaliar a vida naquilo que são a profundidade das reflexões porque está acostumado e está folgado concluindo as coisas de maneira óbvia quase como um instintivo então veja aqui o Elimelec traz a família dele para morar e mora por quê? porque a conta é simples a conta é assim não tem comida aqui tem comida lá é para lá que eu vou para onde eu vou? eu vou para onde as minhas necessidades são satisfeitas não tem que orar não tem que falar com Deus não tem que ouvir Espírito Santo não não é simples a conta é básica muitas vezes nós estamos reféns escravos desse mundo da satisfação eu não estou buscando a plenitude eu não estou buscando o conhecimento eu não estou buscando a pessoa bem formada eu estou buscando a pessoa bem satisfeita então nós estamos criando pessoas para serem satisfeitas nós estamos criando filhos para viverem satisfação então a gente não forma filhos hoje para cumprir um propósito a gente forma filhos hoje para desenvolver comportamento para que através do seu comportamento ele viva uma vida satisfeita então nós estamos formando pessoas adestradas para satisfação então isso era a casa do Elimelec então o Elimelec está lá casado arrasta a mulher dele e os filhos lá para Moab e lá ele casa os filhos se casam constituem família estabelece uma relação o Elimelec morre amados por mais que a gente o Elimelec é filho de uma promessa o Elimelec é parte do povo de Deus você aqui como parte do povo de Deus às vezes você está se perguntando ó Deus onde é que o senhor foi ó Deus onde é que está o senhor na minha vida o senhor não está vendo e Deus fala assim não eu não saí do lugar quem saiu do lugar é você às vezes você está achando que Deus não está prestando atenção ele está dizendo não quem não está prestando atenção na conversa é você Deus você não está me ouvindo eu falo não antes antes da sua palavra chegar à sua boca eu já sabia o que você precisava é isso que está escrito na palavra de Deus Deus não está esperando que eu verbalize o que eu preciso para ele finalmente me dar o que eu estou pedindo antes mesmo da palavra chegar à nossa boca Deus sabe exatamente quais são todas as nossas necessidades todas antes da palavra chegar à boca então o Elimelec é um homem da promessa mas ele não vive como o homem da promessa ele vive como um carente um mendigo espiritual espiritual em que a alma dele responde de maneira instintiva intuitiva aquilo que resolve o seu problema de maneira mais imediata é isso é o nosso imediatismo de ver o problema resolvido você não vai sofrer outra tentação pior mais grave e mais profunda no seu na sua vida quando Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito Santo Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito Santo não foi o capeta que levou ele para o deserto não foi o capeta que levou Jesus para o lugar da dificuldade não quem levou Jesus para o lugar da dificuldade do desafio da privação foi o Espírito Santo exatamente para ele ter clareza para ele ter lá os olhos do seu entendimento iluminados a respeito de quais são de fato as suas convicções então volta e meia Deus vai nos levar para um lugar de dificuldade para que eu possa reavaliar quais são de fato minhas convicções e aí está aqui o Elimelech e ele criou uma família o Elimelech criou uma família ele viciou a família dele a mulher dele então até outras gerações depois de você muitas vezes vão estar viciados nessa cultura então a Noemi já está viúva os filhos do Elimelech morreram e a família ficou como legado tomar decisões em cima da satisfação do seu interesse então depois que todo mundo morreu está lá as mulheres estão sozinhas viúvas e com o que elas aprenderam com o Elimelech vai para onde o seu problema é melhor resolvido vai atrás de resolver o seu problema vai atrás de resolver o seu problema é isso que o capeta vai oferecer vá resolver o seu problema se tem alguém que pode resolver o seu problema rapidamente sou eu e aí a Noemi sai com as duas noras para voltar então muita gente vai lá para a vida dá um problema um pepino volta para a igreja ah voltei para a igreja então você não era igreja o que você era então o que nós somos igreja é um lugar para onde eu vou ou igreja é a pessoa e a cultura que eu represento eu sou o corpo vivo de Cristo então qual é a chance do corpo de Cristo dar errado qual a chance qual a chance do corpo de alguma parte do corpo de Cristo apodrecer nós somos o corpo vivo de Cristo qualquer que seja a circunstância e como corpo vivo de Cristo minhas decisões meus compromissos não vão ser resolvidos em cima daquilo que é a demanda da minha carne ou da minha da minha conclusão do meu raciocínio da minha lógica porque a minha lógica está viciada em resolver no ambiente da satisfação e não do propósito beleza Noemi sai no meio do caminho ela para e fala para as noras dela vamos embora vem comigo não vamos lá o Senhor vai continuar leal com vocês como vocês foram leais comigo que o Senhor conceda vocês que o Senhor abençoe vocês assim para vocês resolver o problema de vocês melhor do que comigo as duas num primeiro momento num primeiro momento as duas rompendo o limite do instintivo indo para o ambiente do afetivo então existia uma afetividade aí na dimensão dos afetos dos afetos no sentido assim das afeições não do amor das afeições a a a a a a ofa e a e a Ruth tem a mesma reação não de jeito nenhum não vamos te deixar que que é isso aí que que a Noemi faz a Noemi vai para o campo da intelectualidade do cognitivo ela vai fazer ciência ela vai fazer as contas então, num primeiro momento tudo era resolvido o que? em cima da satisfação da necessidade quem que o Elimelec ensinou pra casa dele? o que interessa é você ter sua necessidade satisfeita mas aí agora Noemi vai evoluir na forma Elimelec de resolver então, deixa o Espírito de Deus me iniciar o seu coração aqui se a gente não tomar cuidado se a gente não estabelecer um princípio na nossa vida, na nossa casa a forma de pensar vai ficar sofisticada mas ela vai terminar do mesmo jeito então, não é porque eu estou pensando agora de uma forma mais elaborada porque eu estou pensando de uma forma mais sofisticada que quer dizer que eu estou vivendo a verdadeira espiritualidade eu apenas sofistiquei eu trouxe um rito eu trouxe uma liturgia eu trouxe uma sofisticação então, o diabo propôs isso pra Jesus por que você não resolve o seu problema na relação direta do seu poder? vai lá e pega uma pedra e transforma ela em pau não não é isso que você quer? você não quer resolver sua necessidade familiar? então, tá bom eu vou te dar uma liturgia vou te dar um rito vou te dar uma dinâmica religiosa por que você não monta um culto? por que você não canta uns hinos? por que você não faz uma prece? por que você não marca um horário? marca um horário marca um lugar faz um culto se organiza se organiza religiosamente faz uma devoção levanta um altar reza nesse altar e eu venho até nesse altar e resolvo o seu problema é isso então, às vezes a gente até avança mas aí a Noemi destrói o altar da off e da rua e falou ó, seguinte não vai funcionar entendo que vocês querem ficar comigo a nossa relação é boa pensa em ser uma sogra com duas noras isso é o seguinte deixa Deus ministrar o nosso coração aqui em nome de Cristo Jesus uma das relações uma das relações mais difíceis que a humanidade vive é a relação sogra e nora tanto que Jesus diz que nos últimos dias tem a rixa entre sogra e nora porque são duas mulheres resolutivas querendo resolver o problema tendo que tomar decisão juntas e todas no pleno exercício do direito agora uma história de tragédia em que uma sogra tem esse nível de relacionamento com duas noras estrangeiras tira uma foto disso e pendura lá no banheiro do seu quarto toda vez que você achar que a sua relação com a sua nora ou com a sua sogra é difícil é possível é possível sem nenhuma espiritualidade dependendo do grau de necessidade ou de interesse viver uma relação nesse nível aqui choro saudade despedida sofrida mas aí a Noemi faz uma ponderação ela diz olha não adianta eu não vou conseguir contemplar eu estou indo resolver minha necessidade necessidade por necessidade vocês resolvem aqui vocês não tem que me acompanhar que vocês vão ter pão lá também tem pão agora tem pão na minha terra vou voltar para minha terra vou voltar para onde a minha necessidade tem manteiga de leite não vou ter que ficar comendo margarina vocês continuam aqui com seu pão com margarina eu vou voltar para casa comer pão com manteiga outra parada então vocês estão acostumados aqui então fica aqui eu vou para lá porque é o seguinte é o máximo o máximo que nós vamos ter andando junto é nossas necessidades satisfeitas agora tem algo tem outras coisas na vida tem outras coisas para ser vivida para ser feita e aí eu não vou dar para vocês o que vocês de fato precisam está vendo então agora Noemi sobe do nível do instintivo e vai para o nível do intuitivo e aqui que entra o problema é aqui que vai ser a linha divisória que é o princípio que a gente quer deixar aqui hoje o princípio da renovação dos votos que é o princípio da gratidão que é muito diferente do agradecimento tem muita gente agradecida órfã era uma mulher agradecida ela abraçou Noemi ela chorou e aqui a bíblia diz que elas choraram amargamente diz aqui ó voltem tal de jeito nenhum para mim é mais amargo elas começaram a chorar alto de novo deu um beijo despedida na sua sogra mas vai vai então amados às vezes a gente está trabalhando no limite máximo da satisfação e no limite máximo que eu consigo dizer na minha vida é uma pessoa agradecida mas o fato de você ser uma pessoa agradecida não quer dizer que você está atuando no nível espiritual no nível espiritual não é o agradecimento no nível espiritual não é a satisfação no nível espiritual não é não são suas emoções que decidem no nível espiritual não são seus sentimentos que resolvem são suas convicções independente dos seus sentimentos independente dos sentimentos foi com lágrimas foi com choro foi com sentimento de perda foi com muita emoção se estivesse tocando uma música do Roberto Carlos lá despedida aí que ia ter choro se estivesse Roberto Carlos nessa época que a órfã estava rasgando até hoje ia pegar essa música e toda vez que ela sentisse saudade da Noemi ela ia pôr para rodar todo o seu momento de melancolia ela ia lembrar da despedida da Noemi e chorar saudades que é o que a gente tem compartilhado mas isso não quer dizer absolutamente nada se você treinar bem um cachorro se você adestrar bem um cachorro se você fizer as necessidades dele dê para ele a sensação de que ele realmente é uma coisa importante na sua vida de falar um negócio se você estiver morto e ele escutar a música que você escutava quando você dava marmita para ele é capaz que ele chora um cachorro é capaz de chorar escutando Roberto Carlos isso é agradecimento isso é alma é o limite que a alma consegue alcançar o limite da alma é agradecer uma necessidade satisfeita ou um interesse contemplado mas não vai passar daí o que que é gratidão? renovação de compromisso eu vou te falar uma coisa tem muita gente na minha vida mas é muita gente agradecida muita gente agradecida e que normal não entenderam a responsabilidade de renovar seus compromissos porque foram em busca da sua satisfação e sem culpa o que nós estamos compartilhando aqui a orfa não deve a orfa não deve coisa alguma a noemi sabe o louvor sabe os agradecimentos sabe a vida que a gente escolheu viver com o coração agradecido por todas as bênçãos que a gente recebeu de Deus não há culpa nisso não mas e você está achando que Deus vai cobrar? não a noemi liberou a orfa para viver a vida dela só que a orfa não conheceu a redenção ela voltou para a sua realidade a Ruth não a Ruth foi conhecer Boaz e fazer parte da vida de Cristo sabe onde a Ruth foi parar? na genealogia de Cristo a Ruth renovando seus compromissos ela encontrou o seu lugar ela discerniu o seu lugar no corpo vivo de Cristo porque ela não estava procurando uma vida que a satisfizesse ela não estava procurando satisfação ela não estava procurando a contemplação dos seus interesses ela estava buscando de todo o coração que se tornou do seu entendimento o verdadeiro propósito da sua vida e a ingratidão não é você ser agradecido não é você cantar músicas de agradecimento gratidão não é você se emocionar faz parte a emoção faz parte a Ruth chorou a Ruth chorou todas as vezes que a Orpha chorou mas ela não chorou para renovar seus votos com Noemi não foi baseada em emoção as emoções as emoções colocaram Ruth na mesma dimensão de Orpha mas para que a Orpha não conseguiu entrar na dimensão de Ruth porque não entendeu que verdadeira gratidão que verdadeira gratidão não está em agradecer para ter o direito de viver a vida que a gente quer muita gente vem agradecer a Deus as coisas para continuar vivendo a vida da sua maneira mas não estão em busca de propósito de compromisso esse é o princípio da renovação dos votos e como agora vai ser final de ano eu vou concluir aqui nesse final de ano muita gente fica aí é muito cu de ação de graça é muito agradecimento vou te falar uma coisa se você quer concluir bem o seu ano e começar bem um novo ano renove os seus votos mas não fica procurando motivos para agradecer se você ficar procurando motivos para agradecer você não vai fazer outra coisa na sua vida essa despedida vai ser interminável mas agora você quer encontrar fundamento para viver um ano bem sucedido viver uma vida bem sucedida transforme toda a sua gratidão em renovação de compromisso em renovação de compromisso onde foi que você foi abandonando lentamente os compromissos que você assumiu com Deus em que lugar da sua vida você foi deixando lentamente em favor de uma vida melhor de mais satisfação onde foi onde foi que você fez essa despedida em que lugar você se despediu com seu coração agradecido onde foi que você foi deixando para trás as relações que não podiam ser deixadas em nome dos seus projetos pessoais onde estão as pessoas com quem você tinha responsabilidade e agora em favor do seu sucesso do seu êxito você foi lentamente abandonando é isso relacionamentos que a gente deixou para trás responsabilidades que a gente abandonou agendas que a gente esqueceu e vai deixando amém amante em nome do que de uma vida melhor de ter os problemas resolvidos de ter um futuro garantido do que que a Noemi falou com o órfão comigo você vai ter comida mas não vai ter futuro e as pessoas em nome do futuro estão abandonando seu compromisso com o eterno estão deixando de ter responsabilidade com relacionamentos que são eternos não são de passado nem são de futuro são as coisas que representam nossos valores o que a gente acredita de fato por isso a Ruth está dizendo nunca mais nunca mais você me peça para romper essa relação então gratidão é espiritual agradecimento é emocional então às vezes a gente está se deixando levar pelas emoções e não pelas convicções amém em nome de Cristo Jesus Senhor eu até coloquei aqui pelo agradecimento você pode medir a importância que uma relação tem para você mas é pela gratidão e pelo compromisso que você de fato declara o valor que ela tem não adianta a gente ficar dizendo que as relações são importantes se elas deixaram de ter valor em nome de algumas coisas que agora tem mais valor para nós amém a gente avançou muito mas eu queria deixar claro que a emoção de Orpha e a determinação de Ruth o que que nós estamos vivendo das emoções da passionalidade dessa coisa agradecida Orpha é uma mulher agradecida mas Ruth é uma mulher grata terminando aqui estou sendo lembrado pelo Mateus como gratidão é compromisso nós estamos desafiando os nossos irmãos aqui a esse final de ano a renovarem seus votos isso aqui é uma mesa de comunhão de família de amizade e nós temos alguns desafios aí para encerramento do ano a pizza está sendo repartida Deus sempre vai prover eu tenho dito aqui mas queria encerrar esse tempo dizendo o seguinte nessa mesa aqui todo mundo participa de alguma maneira ou a pessoa senta para comer a pizza e sempre vai ter pizza e a pizza é distribuída sem preço agora tem gente que quer uma relação mais íntima saber como é que a pizza é preparada porque ele também quer preparar pizza onde você está na mesa que você está e muita gente tem feito isso muita gente tem saído assim desses encontros nossos aqui para encontrar formas de ampliar essa mesa e repartir e abençoar e com seus ingredientes estar fazendo a sua pizza a sua maneira com a sua pitada com a sua característica com a sua vocação isso é maravilhoso porque essa vivência aqui tem se multiplicado mas há aqueles que querem aprofundar ainda mais a relação e saber quanto é que custa a pizza então nós estamos aí com a oportunidade de fazer parte do custo então nós temos algumas contas para fechar aí no final do ano então isso aqui tem um custo isso aqui não estou pedindo uma oferta mas estou apenas abrindo para os irmãos lembrando que existe a oportunidade de você efetivamente participar e ainda mais porque a gente está com o desafio de ajudar uma família numa questão de saúde é uma oportunidade que a gente tem uma casa que tem abençoado o Brasil grandemente eu não vou abrir aqui as particularidades até porque é uma coisa assim bem íntima mas é alguém da nossa relação que tem sido tremendamente abençoado já abençoa muita gente e que agora está precisando da nossa ajuda da nossa cooperação nós temos um desafio ainda de cerca de 10 mil reais para completar essa ajuda para essa casa para essa irmã para essa família e temos também cerca de um pouco mais de 20 mil cerca de 30 mil reais para a gente completar e fechar a conta da pizza em 2023 então se você quiser participar está aí nós temos um link lá tem uma forma temos lá a direção de como é que você pode fazer esse depósito vai cair em uma conta que é a nossa conta é uma conta do mesa preparada você vai colocar lá esse é o e-mail que é o Pix então se você fotografar aí é o Pix o link está lá na bio você faz a sua participação lá isso vai cair na conta que a gente administra esse recurso aí em favor de continuar produzindo pizza tá bom amado para que no fim a pizza não tenha preço mas ela tenha valor valor de todos aqueles que quiseram participar do seu curso também glória a Deus um forte abraço uma semana assim maravilhosa uma semana de gratidão de renovação que você possa listar lá os compromissos que você quer ver renovados visitados amém forte abraço fica na paz até amanhã se Deus quiser amém 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 Obrigado.